Olá, queridos alunos, aqui é o professor Valderede Júnior para mais uma aula de filosofia. Nós vamos revisar o assunto sobre liberdade, lembrando que essa revisão é para os alunos do oitavo ano aqui do Veracruz, da nossa unidade de papos. Gente, em sala nós tivemos a oportunidade de debatermos, de discorrermos um pouquinho sobre essa temática. Eu costumo dizer que liberdade, felicidade, a própria ideia de amor, justiça, essas questões elas são muito amplas dentro da filosofia. E justamente porque vários filósofos vão, de certa maneira, falar sobre esses assuntos, vão tratar nas suas obras, nas suas literaturas, desses conceitos. Cada um com sua interpretação, algum com uma interpretação bastante semelhante a do outro e outros que falam um ponto de vista totalmente diferente. Pois bem, liberdade, o homem é um ser livre. A grande questão é que nós, quando vamos falar de liberdade, nós temos perguntas ou questionamentos que precisam ser respondidos. Por exemplo, o que é liberdade? O que seria ser livre? O que considera um ser, uma pessoa, ser livre? Isso é um detalhe interessante porque, quando nós falamos de seres animados, ou seja, daqueles que têm a capacidade de se locomover, daqueles que têm a capacidade de se reproduzir, daqueles que têm a capacidade de se alimentar, não é? Então, imagine aí o ser humano e imagine qualquer outro tipo de animal de outra espécie, não é? Lembrando que nós estamos dentro desses grupos também. A grande questão é, se nós levarmos em consideração um gatinho de estimação e o próprio ser humano, A pergunta é, seriam ambos livres ou não? E se não, qual seria a característica que nós, seres humanos, teríamos para nós podermos classificar que somos seres livres? A liberdade, como é que eu posso conceituá-la? Então, eu volto a dizer para vocês que é uma discussão muito ampla. Existem várias formas de pensar, várias formas de responder essa própria ideia. Por exemplo, uma pessoa que ela não tenha 18 anos de idade, ela é menor de idade ainda. Isso significa que, legalmente, tem muitas coisas que ela não pode fazer. A pergunta é, uma pessoa menor de idade poderia ser considerada alguém livre? Uma pessoa que, por algum motivo, por uma fatalidade, enfim, ela passa a ser uma pessoa que está em um hospital em estado vegetativo, que ela já não tenha, por exemplo, consciência daquilo que está ao seu redor. Seria essa pessoa livre ou é uma pessoa aprisionada? Quando nós olhamos, por exemplo, para um cachorro, o cachorrinho de estimação, que corre, que pega a bolinha ou que simplesmente está ali, come, balança o rabinho, esses detalhes, esses elementos, essas ações, seriam o quê? Seriam justamente decisão ou seria meramente instinto? Veja que essas perguntas, elas se fazem importantes para nós, porque elas têm uma implicação dentro do campo moral, dentro do campo ético. Se eu sou alguém que haja segundo as minhas próprias decisões, isso significa que eu tenho liberdade, eu tenho a possibilidade de escolha. E aí, respondendo a primeira pergunta, o que é liberdade, poderíamos colocar como liberdade sendo a possibilidade de escolher, a possibilidade de decidirmos, fazermos ou não, comermos ou não, falarmos ou não. Essas características fazem de nós seres livres. À medida em que eu e você, nós temos a possibilidade de escolhermos aquilo que vamos fazer, isso nos dá, sim, um aspecto de liberdade. Agora, a grande questão é, se liberdade é a possibilidade de escolher, isso significa que se eu escolher tudo aquilo que eu desejar, eu sou uma pessoa mais livre? Por exemplo, depois que você fizer, você é aluno do oitavo ano, você fizer seus 18 anos de idade, isso significa que você será mais livre do que você é hoje? É um detalhe interessante, por quê? Olha a segunda pergunta, o que preciso para ser livre? O que você acha que você precisa? Eu sempre, quando estou discutindo sobre esse assunto, eu sempre deixo os meus alunos bem à vontade para eles dizerem se eles se sentem pessoas livres ou não. Tem alguns que dizem assim, não, professor, eu não sou uma pessoa livre. E eu digo, não, você é uma pessoa livre. Ele diz, não, professor, eu não sou. Eu digo, é, rapaz, eu estudo sobre liberdade e eu conheço. Ele diz, ah, professor, você conhece sobre liberdade, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Ou seja, muitas vezes nós imaginamos que quando crianças, nossos pais, eles são os principais ali, as principais pessoas, os principais responsáveis por nós termos a nossa liberdade, ela, digamos assim, privada, ela de certa maneira restrita. Porém, vem uma questão, quando eu falo de liberdade, uma outra palavrinha sempre me vem à mente, responsabilidade. E aqui a pergunta seria, liberdade e responsabilidade, são opostos ou aliados? Tem como eu ser alguém livre sem ser responsável? E aí eu já adianto que não. Nas nossas discussões, vocês lembram que nós falamos que a própria liberdade, ela exige de você responsabilidade. Por exemplo, alguém que cometa um crime e que, pela Constituição brasileira, ela, ao infligir a lei, ela tenha que ser detida, ela tenha que ser presa, é justamente alguém que, tendo a liberdade, ou seja, a possibilidade de escolha, ela simplesmente tomou uma atitude que, perante a lei, perante a sociedade, é uma atitude errada, é uma atitude, digamos assim, uma atitude má. Dessa forma, como ela é conhecedora de que aquilo é errado e, mesmo assim, ela pratica, há uma responsabilidade imputada ali nesse ato da pessoa. Isso significa dizer que ele agora precisará pagar pelo seu erro, precisará pagar pela sua ação. Ainda que essa pessoa entenda que o que ela fez não seja necessariamente errado para ela. Porém, existe, e aí vamos levar em consideração, a liberdade como existindo uma pauta, volta a dizer, ética, moral, não é porque você acha que determinada ação é correta, que se você fizer, você não sofrerá as consequências, não sofrerá as punições. Deixe-me deixar uma coisa bem mais esclarecida para vocês a partir disso aqui. Veja só, geralmente quando eu, em sala, pergunto, gente, se vocês pudessem ser algum animal, qual animal vocês gostariam de ser? Muitos falam de, eu queria ser uma águia, eu mostro sempre a imagem do beija-flor, acho muito bonito, muito legal, interessante, a natureza em si, olha só o João de Barro, que coisa mais bonita. Porém, olhando para essa águia, você imagina que ela é livre, porque a sensação, ao ver que ela está voando, coisas que nós humanamente não podemos fazer dentro das nossas limitações naturais, existem outras formas que nós fazemos, mas é natural a águia voar. E isso dá uma sensação de liberdade. Porém, veja, nós temos hoje, nós já estamos falando em nossos dias, da possibilidade de irmos morar em Marte. Veja só, alguns estudos, algumas questões, algumas sondas espaciais que já possibilitaram o homem a fazer alguns estudos sobre Marte, e alguns já falam na possibilidade de nós irmos habitar lá. O ser humano, mediante todo esse seu conhecimento, ainda hoje existem pessoas que acham que liberdade é o ser livre, é voar como uma águia. Então, perceba que nós nos limitamos demais, nós limitamos a capacidade do ser humano a uma coisa muito simplória. Não que não seja bonito, não que não seja interessante, ao nós vermos aí a liberdade que esses animais têm. Veja que são verdadeiras obras de arte. Isso, as casinhas que o João de Barro assim faz. Porém, há um detalhe que nós precisamos levar em consideração. A águia, ela não sabe ser outra coisa a não ser águia. O beija-flor não sabe ser outra coisa a não ser um beija-flor, assim como o João de Barro. Veja, você nunca vai ver um João de Barro imaginando e pensando, nossa, eu acho que eu vou dar uma ampliada na casa, na parte de cima eu vou ver se eu passo uma piscina bacana para no final de semana convidar os amigos. Não, isso não acontece. Por que não acontece? Porque esses animais, apesar de aparentemente serem livres, eles apenas estão respondendo ao instinto da própria natureza deles. Bem diferente de nós, seres humanos, claro. Veja, nós, seres humanos, podemos nos libertar das nossas ideias equivocadas. Nós, seres humanos, temos a capacidade de querermos e de fazermos aquilo que devemos, podemos e queremos. Nós temos a capacidade e a possibilidade de tomarmos decisões. E mais, o ser humano consegue fazer suas escolhas, suas decisões pautadas em sentido, em significado. Então, o sentido e significado para as ações humanas remete a nós entendermos que o homem, ele é sim um ser livre. Não agimos apenas pelos nossos instintos humanos. Nós agimos por força do nosso querer, da nossa decisão. Não agimos como animais irracionais. Nós agimos como aqueles que têm a capacidade de decidir. Por isso que o filósofo Jean-Paul Sartre vai dizer, o homem está condenado a ser livre. O que isso significa? Isso significa que nós estamos numa condenação a tal ponto que não há possibilidade de nós não usarmos de nossa liberdade. Imagine que você pode até olhar e dizer assim, ah, eu estou em dúvida entre tal curso ou fazer isso ou aquilo outro, né? Sei lá, fazer a faculdade para ser engenheiro ou fazer faculdade para poder ser um arquiteto. Essa dúvida, ela remete, ela necessita, na verdade, ela leva você a tomar uma decisão. Usar de sua liberdade. Porém, você pode até dizer assim, quer saber, eu não vou escolher nenhuma. Isso também é uma decisão. Você decide fazer, assim como você também pode decidir, não fazer. Então, dentro dessa perspectiva do Sartre, de fato, o ser humano está condenado à liberdade. Porque eu posso decidir sobre determinado assunto como eu simplesmente posso não decidir. Decidir, não decidir, é uma característica da nossa liberdade. Gente, então, para nós finalizarmos a nossa revisão sobre o conceito de liberdade, voltando que é um conceito muito mais amplo. Mas dentro de sala de aula, nós tivemos aí pelo menos um mês para a gente poder discutir, debater, vocês apresentarem as ideias de vocês. E eu já deixo uma proposta de atividades que estará no site da escola. Vocês procuram uma parte dos ali destinada aos alunos. E também já deixo a proposta para que você que terminou de assistir essa aula, você possa ir conversar com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com alguém sobre a ideia de liberdade e como eles entendem essa questão tão complexa muitas vezes. Então era isso que eu tinha para esse momento de nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Um forte abraço e até a próxima aula.